Oi, meu nome é Amanda e hoje eu vim falar sobre os primeiros lançamentos de 2019. Aê, primeiro vídeo de lançamentos do ano. Vocês podem ver que eu não fiz um vídeo de lançamentos em janeiro de 2019, né, mas é porque tinha muito pouco livro que, assim, me interessou, então resolvi fazer um compilado dos dois meses agora. Porque, assim, todo ano começa meio lentinho, né, em questão de lançamento. É lá por volta de março, abril, que realmente começam a lançar muita coisa. Mas, falando primeiro dos lançamentos nacionais, só teve dois livros que me interessaram do mês de janeiro e fevereiro. Primeiro foi As Extraordinárias Cores do Amanhã, da Emily Rand. Eu já falei do lançamento desse livro aqui, só que foi o lançamento internacional dele, né, que é um livro de realismo mágico, se não me engano, que vai contar a história de uma menina que ou a mãe ou a avó dela faleceu, eu não lembro. Mas ela acha que essa parente dela, a mãe ou a avó, virou um pássaro. E daí ela vai em busca desse pássaro, né, porque ela acha que a mãe dela ainda tá viva. O outro lançamento é Boy Erased. Eu também já falei de Boy Erased aqui em um dos últimos vídeos de leitura de 2018. O filme, infelizmente, foi cancelado no Brasil, mas o livro ainda assim foi lançado. Então, vão lá comprar, vão lá ler, porque eu acho que é uma leitura muito importante pra ser feita. Esse é um livro de não-ficção que vai contar a história do autor do tempo em que ele passou em um centro de cura gay. Que, assim, de lançamento nacional é isso. Para lançamentos internacionais, já tem mais um pouco, né. Dos lançamentos de janeiro, saiu The Winter of the Witch, da Catherine Arden, que é o último livro da trilogia do Ursul Roshinol. Esse livro saiu no dia 8 de janeiro. Eu já li, e, então, assim, nos vídeos de leitura de 2019, eu já vou voltar aqui pra contar o que eu achei dele. E também, outro lançamento de janeiro que eu já li foi Amy Old Diamonds, da K.J. Charles. Esse livro foi lançado no dia 30 de janeiro e vai ser um romance histórico que vai contar a história do personagem principal, que ele é filho de um pai que faz parte da nobreza da Inglaterra, ele é muito rico e não sei o quê. Mas esse pai, ele abandonou todos os seus filhos e, daí, então, o nosso protagonista vai contratar um ladrão pra roubar as joias da esposa do seu pai e, daí, a história vai partir daí. Também já li, também vou voltar aqui depois para falar sobre o que eu achei desse livro. Aí, partindo para os lançamentos de fevereiro. Fevereiro vai ter cinco lançamentos que, assim, são todos muito interessantes e eu mais posso esperar porque são todos lançamentos de fantasia diferentões. Fevereiro vai ser, realmente, o mês da fantasia diferentona, porque tem muito livro que parece ser muito interessante. Começando por Black Leopard Red Wolf, do Marlon James, foi lançado no dia 5 de fevereiro e vai ser um livro de fantasia que tá sendo vendido como Game of Thrones africano. E eu não sei muito sobre essa comparação, né, porque eu não gosto quando livros de fantasia são comparados com Game of Thrones. Mas, apesar dessa comparação, a sinopse parece ser muito interessante. O Marlon James é o autor daquele outro livro que ganhou o Booker e já foi lançado aqui no Brasil, que é aquele lá, o Sete Assassinatos... Esqueci o nome, mas eu vou colocar a capa aqui, sabe? É um livro que fez muito sucesso, mas é um livro, né, literário, mais focado na escrita, diferente e tal. E esse novo livro dele é um livro de fantasia, então eu tô muito interessada pra ver como o autor vai fazer essa transição entre gêneros diferentes, né? Eu já vi gente falando que achou o livro muito difícil de entender e que a escrita é muito complicada e não sei o quê. Ou seja, já me interessou porque eu gosto dessas coisas e eu sempre gosto de uma fantasia com uma escrita diferente. Além do mais, esse livro vai contar a história de um homem que ele é um caçador. Ele tem um poder que ele consegue basicamente cheirar qualquer pessoa e encontrar ela onde quer que ela esteja. Então ele vai ser contratado pra achar um menino e daí ele e o grupo dele vão atrás desse menino. Só que a história é contada, né, de uma narrativa toda diferente. Ela já vai começar do fim, se eu não me engano. E assim, no meio vai ter a relação do protagonista com meio que um deus. E daí a relação deles, assim, é toda difícil, não sei o quê, né? Um vai ser o leopardo e outro vai ser o lobo do título. E eu já tava muito interessada na sinopse só por isso, mas aí falaram que o livro ainda é LGBT, porque a relação desses dois protagonistas basicamente vai ser um romance, só que um romance não é difícil, esse negócio entre vilão e herói e tal. Ou seja, não precisa falar mais nada, eu já estou prontíssima para comprar esse livro. Depois vem The Ring of Kings, da Jane Lyons, que também foi lançado no dia 5 de fevereiro. Esse, assim, dos cinco livros que eu vou falar aqui, é o livro de fantasia que mais parece ser mais tradicionalzão, porque vai ter o personagem, que ele é o escolhido, ele é um órfão, e daí descobrem que ele é o filho perdido do rei e não sei o quê. Então você fala, ah, já vi essa história antes. Mas o twist que a autora faz é o quê? O personagem principal também já ouviu essa história antes. Ele foi criado em todas essas histórias de fantasia do herói escolhido, que ele é órfão, mas aí descobrem que ele é filho do rei perdido, e daí ele vai lá e vai salvar o mundo, não sei o quê. Então o protagonista já está ciente, né, desse clichê, e daí ele vai lá todo feliz. Só que daí não dá muito certo, por quê? A família real que descobriu que ele é o filho perdido lá do rei, é uma família toda errada, que vai usar esse protagonista como mais uma peça política, e daí ele vai virar um prisioneiro político mesmo. E aí, assim, todos os seus sonhos de grandeza e heroísmo e não sei o quê vão por água abaixo. Tanto que daí vai chegar num ponto que ele não vai mais saber se a profecia que tem sobre ele é uma profecia falando que ele vai salvar o mundo ou destruí-lo. É outro livro que também falaram que tem uma narrativa bem diferente, que a narrativa, tipo, já começa do fim, com o personagem já narrando, sabendo o que vai acontecer, e daí várias desenhas também já falando que o estilo de escrita já foi mais difícil, foi confuso e não sei o quê, ou seja, me interessa, né? Mas também eu vi algumas pessoas, assim, falando que não gostaram muito, sem usar esse argumento do ''Ai, não entendi, que não vale muito pra mim''. Então, assim, acho que dos lançamentos aqui é o que eu tô indo com mais cautela, mas mesmo assim parece ser muito interessante. O próximo lançamento é ''The City in the Middle of the Night'' da Charlie Jane Anders, que vai sair no dia 12 de fevereiro. Esse é o próximo livro da autora de ''Todos os Pássaros no Céu', que é aquele livro que foi lançado pela editora Morro Branco, que parece ser super interessante. Ainda não li, quero ler, mas eu acho que esse próximo lançamento dela faz mais o meu tipo, porque é um livro de fantasia barra ficção científica, né, uma mistura dos dois, que vai contar a história de um mundo que é separado em duas regiões, uma região que é sempre dia e outra região que é sempre noite. E daí a protagonista vai ser exilada pro território da noite, por conta aí de um crime, e daí a história vai se desenvolver daí. Por que que essa história me chamou a atenção? Primeiro, a autora é trans, então acho que é sempre importante, né, a gente prestigiar autores marginalizados que talvez não tenham tantas chances quanto outros autores. Falaram que a escrita dessa autora é muito boa, é um livro que vai seguir mais os caminhos da Ursula Le Guin, ou seja, vai ser um livro de ficção científica barra fantasia, mas que vai ser mais focado em desenvolvimento de personagem e questões filosóficas, sociais e políticas do que realmente um plot, né, de ação e violência, não sei o quê. E parece que a personagem principal é apaixonada por uma outra menina, então, obviamente, também já me chamou a atenção, assim, na hora. O próximo lançamento também é o segundo lançamento de uma autora bem famosa pela sua primeira trilogia, que é The Raven Tower, da Anne Lecky, que vai ser lançada no dia 26 de fevereiro. A Anne Lecky é a autora da trilogia de Justiça Ancilar, uma trilogia de ficção científica que fez muito sucesso, tanto com público, tanto com crítica. Ela ganhou vários prêmios pelo seu livro, e ela foi muito elogiada sobre como ela usou ficção científica pra desenvolver os tópicos de gênero e sexualidade e tal. E daí, dessa vez, ela vai pular de ficção científica para fantasia com essa nova série dela. The Raven Tower vai ser uma série que vai tratar de deuses, que é um tópico que eu sempre gosto muito. E, assim, esse mundo tem vários deuses que eles precisam dos poderes dos humanos para sobreviver, só que os humanos também precisam deles, então é basicamente uma relação simbiótica, né. A gente vai ter esse deus que é o Raven, que cuidou desse reino por milênios, e ele sempre teve um contrato com os reis, né, desse reino. Só que esse reino sofreu um golpe, e aí um novo rei subiu ao trono, que vai ter um contrato com deuses diferentes. E daí o Raven vai começar a perder os seus poderes, e não vai gostar disso, né. Ele vai querer voltar à sua antiga posição. E daí, nesse negócio de intriga política e tal, vai chegar um guerreiro, que tem um contrato com um outro deus, que falou pra ele que ele devia ir nessa cidade aí arrumar a bagunça. Onde o resto vai dar? Não sei. Mas também esse é outro livro que está aqui nessa lista justamente porque eu já tenho muito interesse na autora, já tenho muito interesse nos tópicos que a autora explorou nos seus livros antigos, então agora eu quero ver, né, pra onde ela vai levar essa nova história. Várias resenhas falaram também que esse livro tem bastante representação LGBT, só que ninguém falou que tipo de representação especificamente tem. Então assim, não sei, né, em muitos específicos, o que é meio chato. Eu não gosto quando as pessoas só falam Ah, esse livro tem representação LGBT, mas não fala qual, porque a pessoa pode muito bem falar isso, e daí quando eu vou ler o livro, na verdade é um personagem secundário que nem aparece direito e tal, né. Então eu não confio muito nesse tipo de descrição. Mas como eu já sei, né, que a autora, ela teve uma personagem principal LGBT no seu outro livro, então assim, eu estou confiando nela. E aí o último lançamento do mês, mas não menos importante, é The Priory of the Orange Tree, da Samantha Shannon, que também vai sair no dia 26 de fevereiro. E assim, outro lançamento, né, de uma autora que eu já seguia, a Samantha Shannon, ela é a autora de The Buns Season, A Temporada dos Ossos, que é uma série YA que eu gosto muito e que eu acho que é super injustiçada, ela devia ser mais popular do que é. Daí ela vai sair, né, de distopia YA para uma fantasia adulta. The Priory of the Orange Tree vai se passar em um mundo matriarcal, dividido em dois reinos. A rainha do primeiro reino não está numa posição muito boa, porque estão precisando ela a ter uma filha para que ela tenha uma herdeira ao seu trono, justamente porque esse reino está em conflito com um outro, e no meio desse conflito todo vai ter dragões no meio. E daí a outra personagem mora no reino rival, e ela está passando pelos testes para se tornar uma cavaleira de dragão. É basicamente só isso que eu sei da sinopse desse livro, né, eu não fui procurar muito mais além disso, eu só sei que vão ter vários pontos de vista diferentes, espalhados por esses reinos, né, mas o ponto principal da história vai ser a relação entre essas duas mulheres. Esse é um dos livros que estava sendo mais elogiado recentemente, é um livro de fantasia stand-alone, ou seja, não é o começo de nenhuma série, ele começa e termina nele mesmo, talvez por isso que ele seja tão grande, né. Ele tem 850 páginas no total, ou seja, assim, né, níveis George R. R. Martin de extensão de livro, mas eu estou muito animada para ver o que a Samantha Shannon vai trazer de novo nessa história dela. Bom, então é isso, esses foram os lançamentos pelos quais eu estou mais animada nesses últimos tempos. Se eu não falei de algum lançamento que vocês estão esperando muito, comentem aí embaixo. Se vocês quiserem me seguir nas redes sociais, todos os meus links estão na caixa de descrição, assim como os links de todos os livros que eu falei aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, e vejo vocês no próximo. Tchau!